Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta! Pois é, mais uma vez, né? Mais uma vez, Mário, conte para as meninas qual será o nosso sofrimento de hoje. O nosso sofrimento de hoje? Que até eu mesmo vou treinar junto com ela hoje. Vai treinar comigo, porque professor bom é esse que faz junto. Então, mais ou menos, né? Mas tudo bem. Gente, hoje trabalharemos membros superiores. Trabalharemos músculos das costas, tríceps, ombro e principalmente a parte lateral e frontal. Dos ombro, como vocês vão ver agora. Sem dúvida, trabalha essa gordurinha aqui? Principalmente, esse movimento que nós iremos fazer aqui, ó, lateral e esse frontal, pega mesmo. Então, se você está precisando de uma forcinha para ficar com os braços bonitos e definidos, não sai daí. Vamos lá? Trine conosco. Vamos embora? Vamos embora. Então, vamos lá, Mário, o que teremos para hoje? Bem, como nós faremos aqui um circuito, nós faremos três séries, já quatro séries, de quinze cada movimento. Tá? Tá? Então, elevação lateral e o frontal, quinze repetições. Tá? Batiremos para remada, tá? Curvada. Onde a posição vai ser essa aqui, ó, quadril bem encaixado. Faz costas aqui e depois já emenda com os tríceps. Os cotovelos lá em cima, aí, ó, só para dar aquela rasgadinha no famoso tchauzinho, né? Tchauzinho. Então, agora vocês já sabem o que vem pela frente. Acompanha aí para aprender a fazer direitinho. Vamos lá, então. Quinze repetições. Vai! Um, dois, três, contrário do abdômen, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, cinco. Um, dois, três, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. um pouquinho mais e agora só lá atrás, vai, um, esse queima, esse é para queimar o famoso tchauzinho. Gente, vamos começar de novo, né? Seis. Seis, ela sempre conta, gente. Oito, nove, dez, onze, vamos embora, contra o abdômen. Treze, quatorze, quinte. Então é isso, gente, esse foi nosso treino de hoje, Mário. Exatamente, não esquecendo que vocês vão fazer aí de três a quatro vezes todo esse circuito. Acabou o circuito? Já faz mais uma vez. Descansa uns vinte a trinta segundos e começa tudo mais uma vez. Três vezes. Tá ótimo, dá para fazer mais uma, então faz a quarta rodada. Duvido, duvido. Eu fiz com a garrafa de água, eu achei que ia ser super moleza, mas não é. Pesa. Então se você vai me dar desculpa que não tem pezinho na sua casa, faz com a garrafa de água que você vai ver só. Exatamente. Outra dúvida, quantas vezes na semana a pessoa pode fazer esse treino? Dia sim, dia não. Treino hoje, no outro dia o músculo requer descanso. Legal. Dá para ele ter o efeito do treino, tá? Então sempre um dia descanso e depois... De novo. Mais uma vez. Então é isso, gente. Dúvidas, sugestões para os próximos vídeos, próximos treinos, a pessoa está aqui para nos ajudar, não é mesmo, Mário? Exatamente. Pode colocar lá embaixo, escreve a dúvida que eu vou estar respondendo para vocês também. E para mais treinos, não deixe de curtir e seguir o canal do Mário, que tem muitos vídeos super legais lá para complementar os treinos aqui do canal, não é mesmo? Com certeza. Ele te espera lá. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui, vamos descansar. Beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.